O jogo entre Vasco e Paraná nem chegou a terminar no tempo regulamentar. O time carioca teve três jogadores expulsos e os dirigentes cruzmaltinos invadiram o campo. Os pontos da partida vão ser decididos na justiça. Primeiro ato. Fogos, comemoração, placa para Antônio Lopes na partida número 500 no Vasco. Último ato. Antes de começar o jogo era só festa no meio do gramado. Mas Vasco e Paraná terminou em uma grande confusão. Como acabou assim uma partida que começou com belas jogadas. Edmundo aproveitou a bola que desviou no juiz e fez um golaço. 1 a 0 Vasco. Como a torcida que fez um show na arquibancada perdeu a educação. Primeiro um equívoco do juiz. Juninho disputou a bola com o Regis. Um lance muito difícil. Juninho caiu e o juiz Paulo César de Oliveira achou que ele simulou um pênalti. O jogador já tinha amarelo, foi expulso. Depois, outro equívoco. Lance parecido de Reginaldo Vital. Fim diferente. O juiz não mostrou o cartão. Do Antônio Lopes, feliz no início. Não sobrou muito no intervalo. Segundo tempo. Outra jogada difícil com Jorginho e Carlos Germano. O juiz não marca nada. Num jogo que seguiu movimentado. E que poderia ter mais gols. Alex Oliveira esqueceu a bola. Ele já tinha cartão e foi expulso corretamente. Com dois a mais, o Paraná empatou na cabeçada de Everaldo. Aos 42 minutos, Mauro Galvão segurou Nélio e foi o terceiro expulso do Vasco. Também corretamente. O Paraná se preparava para cobrar a falta. Eis que surge em campo Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente de futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo que tem um estádio cheio. O senhor é irresponsável. Irresponsabilidade de todos que invadiram o campo. Sem vergonha. É um ladrão sacado. E que provocaram o fim da partida aos 42 minutos em 1 a 1. O preso ficou o Paraná, porque com três homens a mais faltam três minutos. Podia até ter perdido o jogo. Mas a chance de vencer era muito maior. O juiz Paulo César de Oliveira saiu escoltado. E o carro em que ele estava acabou atropelando um torcedor do Vasco. O juiz prestou depoimento na delegacia e foi liberado. O torcedor passa bem. O jogo número 500 de Antônio Lopes no Vasco não terminou. O Paraná quer os pontos do jogo. São Januário está sob observação. Eles são dirigentes do Vasco. O mano no São Januário com certeza faz o que eles quiserem. Faz o que eles quiserem. Faz o que eles quiserem.